Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Falar de António Almeida Santos é, em primeiro lugar, falar de um lutador pela liberdade, pela democracia. Quando aquela longa noite negava a pluralidade, as opiniões, a democracia, ele lutou para que fosse possível aquele raiar de luz que nos trouxe tudo isso que antes nos era negado. Sentiu na pele, já bastante envolvido na atividade política, viu ser negada a sua possibilidade de candidatura nas listas da oposição democrática à Assembleia Nacional, exatamente pelo regime fascista que oprimia o país. Soube aprender e soube ser um dos grandes artífices dessa transição para a democracia e construtor de muitos dos pilares da legislação em que hoje ainda nós temos a nossa ação. Ele foi ministro, membro do Conselho de Estado, homem de cultura, cantor, intérprete, como foi aqui lembrado, mas, acima de tudo, queria realçar o parlamentar que foi, o legislador que foi e o presidente da Assembleia da República, que também nunca deixou de o ser na memória de muitos e de muitas. De facto, no Parlamento afirmam-se que eles têm capacidades de tratar ideias diferentes, com frontalidade e com firmeza, mas são também capazes de fazer pontos. Só assim é que é possível ser-se lembrado como presidente da Assembleia da República e ser-se louvado por ter feito esse papel. E foi esse o legado que ele deixou como tal. Eu creio que ele se resumiu a ele próprio como nenhum de nós o conseguiria fazer e por isso vou ler uma das suas definições. Dizia ele, fui fundamentalmente um legislador como político. A legislação é o registro da mudança. E eu creio que tão poucos como ele deixaram a marca na mudança para o regime democrático com uma escrita tão forte. Ele esteve envolvido em muitos dos ósseos mais quentes daqueles tempos e ele próprio também elegeu como os pontos fundamentais as alterações no Código Civil. Ora, aqui identifico eu que esse foi o Código Civil, por exemplo, que abriu portas para a emancipação das mulheres e para o início do fim das desigualdades de género. Este é o legado que ele nos deixa, como parlamentar, como político, como homem e obviamente que o Bloco de Esquerda se associa a este voto e não pode deixar de prestar também homenagem à família, aos amigos e dar umas sentidas condolências ao seu partido no qual ele era Presidente Honorário Partido Socialista. Permitam-me, como creio que é natural que assim aconteça também, saudar em particular a deputada que connosco ainda trabalha e sabendo de nós todos que procura sempre estar à altura do legado do seu pai. É um legado difícil de atingir, mas que mostra bem como a morte é apenas uma passagem e como tal registro da mudança de quem escreveu tão forte as linhas da história nunca será apagado. Muito obrigado.